Olá, olá, camaradas. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas a mais uma live da TV Boitempo, o maior canal de editoras da América Latina, atualmente somando mais de 321 mil inscritos. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sino para receber o nosso canal. Um minutinho. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sino para receber as novidades do nosso canal. Convidamos vocês a nos seguirem também no Instagram, Facebook e Twitter, no nosso canal no Telegram, através do link t.me.boitempo e assinarem nossa newsletter e também seguirem o nosso podcast, Rádio Boitempo e seu agredador de podcast preferido. O episódio piloto já está no ar e a programação semanal começa no dia 2 de junho. Os links estão na descrição do vídeo. O encontro de hoje é a sexta e última atividade da programação do dia M 2022. Pois é, uma tradição da Boitempo para comemorar o aniversário de Karl Marx. Esse ano, o evento é uma realização da Boitempo com a Mídia Ninja, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco e da Fundação Maurício Grabois, e promoção no Brasil de Fato e da revista Fato 51. Ao longo da última semana, promovemos uma programação intensa em um evento que aconteceu pela primeira vez de maneira híbrida, após dois anos de programação inteiramente virtual. Além de lives e vídeos aqui no YouTube, realizamos também nosso primeiro evento presencial desde o começo da pandemia, no último sábado. Foi um dia de muitos abraços, jogo de tabuleiro, teve espaço infantil, bolo de aniversário e um debate incrível sobre o marxismo no século 21, que foi transmitido pelo canal da Mídia Ninja no YouTube e em breve estará também aqui na TV Boitempo. Queremos agradecer a todos os camaradas que compareceram. Hoje é também o último dia para aproveitar a nossa promoção. Até as 23h59 de hoje, as obras da coleção Marx Engels e livros sobre Marx estão com desconto de 20% e 35% em nossa loja virtual, incluindo a Guerra Civil dos Estados Unidos e o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, sobre a qual vamos conversar. Todos os pedidos receberão brindes e também, até 23h59 de hoje, os e-books da coleção Marx e Engels estão à venda, com preço de R$ 1,99 a R$ 19,90 nas principais lojas de e-books. É uma ótima oportunidade. Antes de começar nosso debate, gostaria de convidar vocês a ouvirem um audiolibro que lançamos na sexta-feira com o Manifesto Comunista, lido por ninguém menos que José Paulo Neto. Está espetacular! Já está disponível na Kobo, na Google Play, na Apple e nas principais lojas e plataformas de audiolibro do país. O preço de lançamento do audiolibro é R$ 14,90 até sexta-feira agora, dia 13. Depois disso, vai passar para R$ 27,00. É o momento de aproveitar. Vamos então ao debate de hoje. Antônio Carlos Mazeu, Luciana Aliaghi e Valério Arcari vão conversar sobre golpes e bonapartismo. A partir de O 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, que traz a célebre análise de Karl Marx sobre o processo que levou da Revolução de 1848 ao golpe de Estado de 1851 na França. Escrito no Calor dos Fatos, entre dezembro de 1851 e fevereiro de 1852, teve sua primeira publicação em maio de 1852, exatos 170 anos atrás, na estreia da revista alemã Die Revolution. A mediadora desse papo será Débora Maldim, comunicadora, pesquisadora e militante LGBTQIA+. É formada em Relações Internacionais pela PUC, tem 28 anos e atua no meio digital há 9 anos, no YouTube e em outras plataformas. Começou militando com questões relativas à diversidade sexual e hoje desenvolve sozinha conteúdo para suas redes sociais em temas como diversidade, política e amenidades a partir de uma perspectiva anticapitalista. Passo agora a palavra para a Débora e desejo a todos uma ótima atividade. Obrigada, Lígia. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou Débora Maldim, eu sou uma mulher branca e estou com um casaco de capuz branco com uma parede branca ao fundo. Eu vou estar aqui hoje mediando esse debate que fala dos 170 anos da obra do 18 de Brumário, esse que é um evento que infelizmente se relaciona muito com o nosso momento atual. Vou falar um pouquinho bem rápido, para quem não sabe, essa obra foi escrita no calor do momento e o Marx vai pegar e vai fazer um texto de conjuntura bem curto mesmo, porque ele é um texto que não é muito longo. vai falar um pouco sobre como ele enxerga esse momento, que foi basicamente o golpe de Estado que levou Luiz Bonaparte, que derrubou então Luiz Bonaparte, que era presidente da república e instaurou o segundo império na França. E nesse texto o Marx vai trazer uma série de coisas que vão ser bases de muitos dos conceitos que a gente vai ver nos outros livros dele, que são, ele vai desenvolver as teses fundamentais do materialismo histórico, vai falar sobre como a luta de classe é o verdadeiro motor da história, vai falar da revolução proletária, vai tratar das bases de uma doutrina do Estado, vai falar do conceito de ditadura do proletariado e muito mais. Enfim, vai tratar de uma série de questões que vão ser exploradas amplamente aí nas obras dele no futuro. É um texto que, enfim, foi um dos primeiros textos que eu tive acesso aí do Marx quando era mais nova e, infelizmente, com o momento que a gente tá vivendo no Brasil, se correlaciona muito com o nosso momento atual. E é sobre essa atualidade impressionante, fruto de uma, de um instrumental conceitual e teórico que, enfim, o Marx tem, tem e que é muito rico, é sobre a atualidade desse livro, enfim, qual que é, como é que a gente vê esse momento atual a partir dessa, desses conceitos tão importantes que a gente vai falar hoje. E eu, na verdade, tô aqui só pra moderar, a gente vai fazer cerca de 10 a 15 minutos de fala pra cada um dos debatedores que eu já vou apresentar pra vocês. Eu peço pra você que tá assistindo, que mande as suas perguntas aqui nos comentários e a gente vai, vai separando pra fazer pra eles depois de uma exposição inicial. Eles que são... Vou ler a introdução séria, gente, porque eu sempre me perco e esqueço de coisas importantes. O Antônio Carlos Mazeu é professor livre docente junto aos programas de pós-graduação História Econômica da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e da Faculdade de Serviço Social na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele publicou, pela Boitempo, Os Portões do Éden em 2019, O Voo de Mineta em 2019 também, O Estado e Burguesia no Brasil, que é também de 2019, e Sinfonia Inacabada, que é de 99. Seja bem-vindo, Antônio Carlos. A Luciana Aliaga é professora adjunta do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal da Paraíba. Seja bem-vinda, Luciana. Inclusive, a gente vai começar com uma fala dela. E o Valério Arcarica é doutor em História pela USP, professor do Centro Federal de Educação Tecnológica e autor de As Esquinas Perigosas da História, de editora Xamã em 2004. E é isso, seja bem-vindo, Valério. Nós vamos começar com uma fala agora da Luciana, e aí ela vai fazer uma exposição de cerca de 15 minutos. Luciana, para ninguém achar que eu sou mal educada e que eu vou interromper sua fala com alguma coisa do tipo, eu vou te fazer uma pequena interrupção para te avisar quando chegar perto dos 10 minutos, tá bom? E é isso, vamos que vamos. Boa tarde a todas e a todos. Quero, em primeiro lugar, aqui agradecer ao convite, dizer que é um convite mais que especial para uma festa de aniversário como essa, né, de 204 anos do Marques. Cumprimentar aqui meus colegas da mesa, né, professor Carlos Mazeu, professor Valério Arcare. E nessa minha fala eu quero levantar alguns pontos de debate sobre o conceito de Bonapartismo, né? Eu quero, obviamente, vou partir da obra do Zodio de Brumário, de Luiz Bonaparte, que é a principal fonte do conceito, né? Mas eu pretendo retroceder um pouco as fontes ou a fonte de Marx, né? Retroceder um pouco a Hegel. E se houver tempo, eu gostaria de caminhar um pouco à frente para discutir as interpretações posteriores, dentro e fora do marxismo, né? Eu acho que talvez não consiga na exposição, mas talvez depois seja possível no debate. Então, o que eu proponho aqui, rapidamente, é uma pequeníssima história do conceito de Bonapartismo. E nesse momento de apresentação dessa pequena história, eu quero levantar algumas controvérsias, né? A gente sabe que tem muitas, enormes controvérsias, mas eu gostaria de pontuar algumas delas, né? Ou alguns questionamentos também, né? Bom, a história do conceito, né? Como adjetivo bonapartista, né? Que se refere ao golpe, que se refere ao regime, nós já temos em francês, em 1798, né? Já aparece a palavra bonapartista. Bonapartista. E o substantivo bonapartismo surge em 1815, 1816. Então, a gente sabe, né? Que, do ponto de vista da história das ideias, os ismos, eles sempre apontam para movimentos em construção, né? Então, nós temos aqui o bonapartismo, né? Então, nós temos aqui o bonapartismo, já ele se formando como conceito, né? Quando ele surge em 1816. Ele surge no contexto, principalmente após a derrota de Napoleão Bonaparte, né? na ocasião da restauração monárquica. Mas, a partir do golpe de Luís Bonaparte, 1851, o termo, ele deixa de se referir principalmente a Napoleão e passa a se referir a Luís Bonaparte. E é precisamente quando Marx escreve o 18 de Brumário de Luís Bonaparte, né? Ele foi escrito, a gente sabe, né? 1851, 1852, ele foi escrito para um semanário de Nova York, né? E ele acabou sendo publicado na revista Die Revolution, né? Em 1852. E ela se destinava aos imigrados alemães, né? Então, como já foi dito aqui, Marx está aqui no calor da hora escrevendo. Então, a partir da publicação de Marx, 1851, né? 1852, é que o termo passa a ter a obra de Marx como uma fonte, uma fonte principal, né? E a partir daí, então, que começa a se difundir o conceito. Mas o que é interessante? O que é interessante é que o conceito se difunde a despeito, a contragosto do próprio Marx, não é? É sabido, bastante sabido, que no prefácio, a segunda edição do 18 de Brumário, o Marx expressou a pretensão, né? De que com esses escritos, ele pudesse contribuir para afastar o termo que, então, era vigente de cesarismo, né? Então, circulava o termo cesarismo e Marx expressa justamente a ideia de que não era um termo, não era um conceito adequado, né? Para a análise do presente. E ele diz ali, né? Ele mostra como o cesarismo seria uma analogia histórica superficial, justamente na medida em que não permitia lembrar as diferenças nas relações de classe da Roma Antiga da Roma Antiga para a sociedade capitalista moderna, né? Então, ele expressa claramente, né? Que o termo cesarismo, ele era inadequado para uma análise do presente, dadas as condições particulares, né? Na qual ele havia aparecido em Roma, e na visão de Marx, ele tinha pouco ou nada a ensinar as classes modernas. Claro, evidentemente, não estava afastada a possibilidade de uma comparação, né? De uma utilização ali do exemplo de César para pensar a contemporaneidade, mas como o conceito seria inadequado, né? Ao que tudo indica, né? A crítica ao cesarismo, no entanto, não se dedicava a uma substituição do cesarismo pelo bonapartismo, né? Em cartas que Marx escreve a Engels, ele demonstra, né? Uma contrariedade, ou pelo menos, uma não vontade de criar um novo conceito. Então, vejam, o que é fundamental, né? O que ali, logo na abertura do livro, se mostra, o que é fundamental não ter um conceito, um chavão, mas compreender o contexto da luta de classes. Esse é o elemento, jogar luzes sobre a luta de classes, né? E no prefácio, o autor faz referência justamente à obra de Vitor Hugo, né? Napoleão Lepetit, e ele conta justamente que o limite da obra de Vitor Hugo era justamente que nela o acontecimento propriamente dito aparecia como o raio caído em céu azul, né? Então, aparecia como algo que, nas suas palavras, não tinha paralelo na história do mundo. Então, as luzes não caíam sobre as relações sociais de forças, mas sobre o indivíduo, tornando, então, o Bonaparte praticamente um herói, ou um anti-herói. Então, é claramente, Marx demonstra que a chave para compreender ali as relações, o foco, as luzes, deveriam ser colocadas nas lutas de classes, né? Ele já tinha escrito as lutas de classe na França, e 18 Brumário, outros escritos sobre aquele mesmo período, luta de classe na França, estava muito mais focado, sim, nas lutas de classe, e aqui muito mais a explicação do Bonaparte, mas vai buscar a explicação do Bonaparte nas relações de força e não na personalidade do autor, e não nas características próprias do autor. Então, sob o ponto de vista marxiano, pensamos, né? Ao contrário do que tinha feito Vitor Hugo e outros, as condições materiais e econômicas das lutas de classe implicavam, alteravam as formas políticas por essas classes produzidas. Então, o que surge logo no início é a referência a Hegel, que aparece ali na abertura do livro, e como a gente sabe, ela também foi feita de memória. Marx diz, Hegel observa, em uma de suas obras, que todos os fatos e personagens de grande importância na história do mundo ocorrem, por assim dizer, duas vezes. Então, é muito provável que Marx não dispusesse, em Londres, em 1852, onde ele estava escrevendo, um exemplar da filosofia da história de Hegel. Mas é certo que, como lembrou o Heirisch, na biografia do Marx, que a Boitempo publicou, Marx conhecia muito bem a obra de Hegel. Então, quando a gente compara aquilo que Hegel disse e aquilo que Marx, e a citação de Marx, a gente percebe que os autores estavam olhando para sentidos opostos, eles estavam olhando de uma forma diferente para a história. Então, para Hegel, um acontecimento, quando ele se repete, ele confirma o passado. Ou seja, a segunda vez que algo, que o fenômeno, que o acontecimento, ele surge na história, ele se torna efetivo. E o que efetiva é a sua repetição. Então, aqui eu vou, está quase chegando nos meus 10 minutos. Ele diz o seguinte, uma revolução do Estado só é aceita, na opinião dos homens, quando se repete. Assim é que Napoleão foi vencido duas vezes, e por duas vezes os Bourbons foram expulsos. Pela repetição, o que de início parecia só ocasional e possível, torna-se realidade e é comprovado. Então, é importante notar aqui que Hegel, ao afirmar que os eventos e os personagens históricos mostram sua relevância apenas na segunda vez em que ocorre, ele demonstra que esses eventos não são contingentes. Isso é, que eles são, se eles são recorrentes, é porque existe algo neles que transcende o particular, que transcende o subjetivo e que possui, portanto, certa generalidade e certa objetividade. Então, eu quero avançar aqui na minha primeira hipótese, talvez eu não chegue nas outras, que Hegel apontava não para um fenômeno que se repetia, mas para certas técnicas de dominação que se mostrava, que se mostrou no César, que se mostraria em Bonaparte, não para o fenômeno, mas para os instrumentos de dominação. Um certo acúmulo de tecnologia de dominação. Então, formas de cooptação, de centralização das massas, de manipulação de massa. Diferentemente, como a gente sabe, Marx, em Marx, a recorrência de um fato histórico trazia em si uma deterioração, uma decadência. E a decadência foi por ele estilizada... Luciana, mais cinco minutos, tá? Tá bom. E essa decadência foi por ele estilizada a partir dos gêneros literários, da tragédia e da farsa, né? Então, a primeira vez como tragédia, a segunda vez como farsa. Então, se percebe claramente em Marx que a recorrência aponta para uma decadência, enquanto em Hegel a recorrência aponta para uma confirmação. Então, enquanto a repetição para Hegel efetivaria o primeiro acontecimento, para Marx ela o rebaixaria a paródia, a caricatura. E no 18 de Brumário, de Marx, ele aponta que nos períodos revolucionários, ou seja, nos períodos de criação do novo, os homens e as lutas de... os homens e as classes em luta conjuram ansiosamente em seu auxílio espíritos do passado. Não apenas ele indicava uma decadência, como ele dizia que era necessário que as classes subalternas, não usava essa denominação, que o operariado deveria criar o novo. Não poderia cantar a canção da revolução com a música do passado. Então, vejam, a tese que a gente tem aqui, que me parece que está subjacente para Marx, é que a história não se repete, mas é algo que salta aos olhos a necessidade de recorrer, de utilizar uma linguagem do passado para identificar aquilo que é novo na história. Então, aqui eu queria levantar a minha segunda hipótese, ainda bem que vai dar tempo, que é o seguinte, Marx diz o seguinte, que a paródia dos acontecimentos similares ao passado aparecia como uma ilusão espontânea, ou seja, reivindicar o passado para conhecer o presente era uma ilusão espontânea. Então, eu quero aqui levantar essa problemática para a nossa discussão do risco dessa ilusão espontânea, que é simplificarmos o presente simplesmente utilizando uma bandeira. Ah, é cesarismo, é bonapartismo, é fascismo. O quanto isso muito mais, às vezes, escurece, obscurece a nossa visão do que explica. Então, muitas vezes nos coloca no risco de simplificação do presente quando utilizamos fenômenos do passado para explicar aquilo que é presente. Então, no nosso modo de ver, esse é o caso de chamar, por exemplo, o presente autoritarismo brasileiro de fascismo, proto-fascismo, neofascismo, pós-fascismo. Qual é o problema? Não estou aqui dizendo que nós não podemos chamar, estou problematizando o quanto que isso ajuda e o quanto que isso obscurece. Por quê? Porque eu acho que isso pode nos colocar na dificuldade de reconhecer as especificidades do evento, do fenômeno presente. Então, nos dá um certo alívio o fato da gente conseguir nomear o que está acontecendo. Puxa, então, é isso que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, isso nos leva a aguardar um certo futuro, um futuro passado, aguardar um desencadeamento de fatos como houve no passado. E aí, nós perdemos de vista aquilo que é específico do nosso contexto. Então, para concluir, do ponto de vista da política para as classes subalternas, e me parece que esse é o ponto de vista marxiano, a revolução social, a revolução do século XIX, ela não pode, de maneira nenhuma, buscar no passado, uma análise, um diagnóstico do presente nos fatos passados, embora o passado nos ajude, porque ele nos mostra determinadas técnicas do poder, tecnologias de dominação, que é justamente isso que eu falei com Hegel. Ele nos mostra como as classes dominantes, elas têm uma herança, elas têm um arcabouço de tecnologia de dominação que precisa ser conhecida. Então, eu iria abordar agora como é que isso foi trazido do marxismo, fora do marxismo, mas talvez, se for interesse, fica para o debate. então, eu só quero colocar aqui, em que medida utilizar o bonapartismo, ele ilumina ou obscurece o entendimento dos momentos históricos ligados por uma aparente repetição. É isso, muito obrigada, acho que eu passei um segundinho. Obrigada, Luciana, pouca coisa, super pontual. Muito obrigada, muito interessante, eu achei que realmente bem atual o que você está falando, porque você, enfim, a gente vai, vamos passar para o professor Antônio Carlos e depois eu jogo as perguntas, gente, porque eu mesmo estou anotando aqui. Professor Antônio Carlos, a palavra é sua, seja bem-vindo. Tem que abrir, professor, o seu som, acho que está fechado. Não, isso faz parte da minha essência, eu sempre falo com o meu microfone fechado, então, boa tarde a todas e a todos, queria agradecer o convite, é sempre uma satisfação estar aqui com os colegas, com os companheiros, camaradas, queria saudar a Luciana, o Valério e a Débora, que estão aqui na área de uma tarefa de nos coordenar, porque a gente é terrível. Então, olha, eu queria começar dizendo exatamente duas coisas, e aí eu tenho que polemizar um pouquinho com a Luciana, mas muito pouquinho. De fato, você tinha já no século XIX um conceito do Bonapartismo em função do Bonaparte, do Luiz Napoleão Bonaparte, Bonaparte I, depois você vai ter cesarismo e até hoje o Gramsci usa cesarismo. E bismarquismo. Na verdade, eu acho que no século XX, esse texto do Marx se mostrou extremamente atual. Claro, uma ou outra coisa se deve atualizar, mas o corpo do texto do Marx, ele nos mostra o seguinte. primeiro é que o próprio Engels já demonstra, enquanto você falava, uma fala do Engels, ele fala o seguinte, olha, essa obra tem um valor, na verdade, é uma obra genial. Isso entrou na apresentação do Engels, do 18 de março, imediatamente após o acontecimento que surpreendeu todo mundo político, como um raio caído do céu azul, e que foi condenado por alguns com gritos de indignação moral. Essa notável compreensão histórica de Marx, compreensão da história viva da época, essa lúcida apreciação dos acontecimentos ao tempo que se desenrolavam é realmente sem paralelo. E aí, por que eu estou fazendo essa citação? Porque, de fato, o Engels achava que, dez anos depois desse texto ter sido publicado, era importante retomar alguns fundamentos que iam para além do próprio episódio do golpe de Luiz Bonaparte. Obviamente, o golpe é o clímax de uma movimentação que acontece em 1948, os movimentos de 1948, e o golpe de 1951 é o momento onde Bonaparte encarna, na verdade, não a vontade geral como é sugerida pelo próprio movimento dos que apoiavam Bonaparte e do próprio Bonaparte em querer ser a expressão de uma sociedade. Mas, por outro lado, o golpe expressava toda uma preocupação de um conjunto da burguesia, de um conjunto burguês, o seu aspecto financeiro, o seu aspecto industrial, financeiro, muito preocupado com essa ascensão dos movimentos populares e das massas populares. Não é à toa que o Engels também, na sua apresentação, vai dizer, olha, a França é o país onde, mais do que em qualquer outro lugar, as lutas de classe foram sempre levadas à decisão final e aonde, por conseguinte, as formas políticas lutáveis nas quais se processam essas lutas e nas quais se condensam seus resultados tomam contornos mais nítidos. O que é isso que ele está falando? Contorno do quê? Ora, da própria emergência do Estado burguês. Na verdade, o Marx sempre dizia o seguinte, olha, o período heróico da burguesia morre em 1948. A burguesia vem num processo desde lá de baixo, desde a construção, da contraposição ao feudalismo, no renascimento, vai criando não só contraposições, mas vai criando explicações, soluções de práxis até o mundo, chega num momento onde aquele ímpeto revolucionário se esgota. E se esgota por quê? Porque ela chega no poder. Ela chega no poder e o poder burguês tem a capacidade de coagular a própria universalidade que o iluminismo havia construído. Coagular de que maneira? O universal passa a ser agora subsumido a um particular projeto de classe que é o capitalismo. Ora, o que é que significa, vamos dizer assim, o movimento de Napoleão? Isso que é importante. Primeiro, o Napoleão é o sobrinho, o Luiz Napoleão. Ora, o primeiro é importante entender que é o Estado que está se constituindo para criar as salvaguardas contra as ofensivas proletárias ali em diante. Então, o que é que significa? todo aquele processo que Marques explica nesse seu genial texto, genial texto, porque é um texto também que tem grandes sacadas literárias, começa citando aquilo que a Luciana falava, a história não se repete, uma vez como tragédia, outra vez como faz, citando de cabeça, mas também os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, não a fazem sobre circunstâncias de sua escolha e sim sobre aquelas que se deprontam diretamente legadas e transmitidas do passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como pesadelo o cérebro dos livros. Essa frase é lapidada. Por que ela é importante? Primeiro, porque aquilo que eu dizia, a burguesia agora tem uma subsunção real, não só do trabalho ao capitão, mas das formas institucionais às relações do capital. Então, você tem uma estrutura jurídico-política se constituindo, já apontava o jovem Marx naqueles seus textos dos anais franco-alemães, tanto a questão judaica como o prefácio da crítica da filosofia e do direito de reino, já mostrava que, olha, você tinha um processo de constituição, mas em 1951 a burguesia fala, bom, como é que a gente vai criar formas de enfrentar as movimentações operárias que daqui para frente vieram para ficar. Elas não são mais agora desorganizadas, elas vieram para ficar e são organizadas. Olha, fizeram até o Manifesto Comunista, quer dizer, isso impactava a burguesia, fazia com que ela tivesse medo do que pudesse acontecer com o seu projeto recém construído. A burguesia era aviçosa no seu projeto, mas já tinha também se esgotado enquanto força revolucionária. Então, ela passa a ser uma força conservadora e reacionária. O que significa isso? O conceito do bonapartismo vem exatamente para mostrar esse processo e que esse processo é possível em qualquer lugar onde a burguesia esteja no poder. Não como modelo, não como modelo. Marx trabalhava muito pouco com modelo, trabalhava com categorias. E você pode dizer que aí, nessa descrição de Marx do que ocorre, quais são as alianças que a burguesia faz, quais são as cooptações que a burguesia faz para poder reprimir o movimento operário, principalmente como usa o núcleo proletariado para ser o núcleo de repressão, para constituir o núcleo de repressão do movimento operário e, principalmente, para excluir as massas dos processos decisórios. isso é, na verdade, a constituição de uma ditadura burguesa. E uma ditadura burguesa que vai se... Marx vai dizer o seguinte, olha, ela pode até se alterar. De repente, é um pouco mais branda porque a ditadura do capital já existe, mas é um momento em que a ditadura do capital se torna explícita e não aceita nenhum tipo de jogo formal democrático. Vai e reprime o movimento porque é necessário fazer avançar as forças positivas do capital, as relações do capital, a exploração do trabalho e, portanto, a gente tem que ter um Estado pronto, pronto para reprimir, pronto para não deixar o movimento operário fugir do controle. Pouco é isso. Eu diria que esse é o núcleo da reflexão marxiana. E aí, o conceito de bonapartismo, no meu modo de entender, bonapartismo, no meu modo de entender, é um conceito. É um conceito que é extraído da realidade e comprovou-se, através da história da humanidade, que diversas vezes nos Estados burgueses o bonapartismo aparece como uma solução para o projeto burguês de reprimir o movimento operário para aumentar o processo de acumulação de capital, para aumentar a exploração do trabalho. Isso ocorreu na Alemanha, na primeira no processo de unificação da Alemanha com Bismarck. Se chama Bismarckismo, mas ele tem todo o arcabouço bonapartista e vai ocorrer na Itália com Mussolini e depois vai ocorrer, vai pipocar e vai ganhar particularidades históricas. Você pode dizer que você tem governos bonapartistas. O próprio Lukács nos chama atenção que você tem governos bonapartistas que ganham alguma dimensão para frente e outros que têm dimensão absolutamente para trás. Ele fala que o governo bonapartista francês teve uma característica de repressão do movimento operário. O governo bismarquista alemão teve uma característica de repressão do movimento operário, mas deixou desenvolver força produtiva. Então, o que você pode dizer é um conceito, não é um modelo e não é uma repetição histórica. Isso é uma coisa importante, não é um construto weberiano, muito pelo contrário, ele tem em si os elementos da dinâmica de dizer, olha, estas formas de governo burguês, de repressão ao movimento operário e de golpe nas instituições faz parte da forma das salvaguardas que o Estado burguês vai criar. Inclusive, o Estado burguês vai acabar até incorporando essas formas de autocracia através do Estado de sítio, de leis de exceção. Isso, tanto é verdade que nós podemos dizer que nós temos bonapartismos particularizados, como, por exemplo, Espanha e Portugal, Portugal viveu o Salazarismo. Desculpa, a gente interrompei, mais cinco minutos, tá bom? Obrigado, não, estou sabendo, obrigado. A Espanha desenvolveu o franquismo e na América Latina nós tivemos muitas experiências bonapartistas. No entanto, é um bonapartismo diferenciado, ele tem a sua particularidade. A gente pode dizer que o Brasil viveu algumas experiências bonapartistas, mas o que, como uma grande variante com particularidade histórica, o saudoso agora esqueço o nome do saudoso, mas eu esqueci o nome dele, de um grande pensador da teoria da dependência, ele vai, agora esqueço o nome, mas eu lembro do livro, é América Latina, socialismo, capitalismo ou fascismo? Socialismo ou fascismo? O Teutônio dos Santos, claro. E o Teutônio vai criar uma variante do que ele vai chamar de colonial fascismo. Nós podemos pensar que você tem governos bonapartistas que se constituem na América Latina, como as ditaduras da Argentina, do Brasil, do Uruguai, do Chile, onde não eram, alguns desses fenômenos bonapartistas não eram fenômenos fixados em uma pessoa, mas eram fenômenos fixados em uma instituição, o exército, impoluto e vai agora ajudar, vai soldar a pátria. No entanto, era um bonapartismo que mantinha a inserção subordinada desses países no conceito mundial imperialista. Então, são formas específicas, eu chamo de colonial, eu escrevi um livro sobre o Brasil, o Estado brasileiro no Brasil, e chamo esse processo de bonapartismo colonial, o colonial bonapartismo. Agora, a gente pode dizer que são variantes, por exemplo, inclusive o neofascismo, porque o neofascismo não é fascismo, ele tem uma conceituação específica, ele não é o fascismo, porque o fascismo clássico ocorre em um determinado momento histórico, em determinadas formas de construção de países de capitalismo tardio, mas países de capitalismo hipertardio geraram o neofascismo hoje, tem um caldo de cultura que se constitui o neofascismo contemporâneo. Eu mesmo acabei de escrever um artigo e publiquei em uma coletânea junto com o Pericaz e o Milton Pinheiro. Enfim, eu entendo que é um conceito muito importante, é um conceito que coloca a contrapartida dele. Quer dizer, se há uma ditadura do capital, aquilo que dizia o velho Marx, se há uma ditadura do capital e ela ganha feições mais institucionais e com características mais claras e escancaradas de classe e de alianças de classe, a única resposta para a ditadura do capital nesta fase que é inaugurada depois com essa dinâmica que se inaugura na França é a ditadura do proletariado, para você fazer um contraponto. A ditadura do proletariado, se você entender ela no âmbito conceitual, você entende também a ditadura do capital no âmbito e no campo social. Então, é isso por hora. Obrigado. Obrigada, professor. Super pontual também. Eu vou chamar agora, então, o professor Valério Acari e depois a gente vai passar para as perguntas. Bem-vindo, professor Valério. Obrigado, Débora. Uma satisfação estar com vocês, com o Carlinhos Mazel, com a Luciana, nesta iniciativa da editora Boutempo. muito atual que o debate seja sobre o conceito de bonapartismo, dado que nós estamos no Brasil com o governo Bolsonaro, temos um governo de extrema direita, com várias alas no seu interior, tem a ala ultraliberal do Paulo Guedes, tem a ala do Centrão, tem a ala militar, e tem a ala bolsonarista propriamente dita, que é aquela que alguns entre nós utilizamos, nos inspiramos na tradição marxista, caracterizamos como a corrente neofascista, propriamente dita. Bom, eu penso que nós podemos dizer que o conceito bonapartista tenta identificar que há um padrão histórico, há vários tipos de regime de dominação burguesa, o regime é a arquitetura que assume a divisão de poderes institucional, como se exerce a dominação de classe. Bom, há várias soluções institucionais de concentração ou divisão do poder entre executivo, parlamento e sistema de justiça. O bonapartismo é um destes regimes. o que foi extraordinário na nossa experiência brasileira nos últimos 35 anos é que o que prevaleceu no Brasil foi um regime democrático eleitoral presidencial que tem traços bonapartistas, mas foi absolutamente excepcional na nossa história até agora, ou seja, quando nós pensamos na média e na longa duração, nunca foi possível a classe dominante exercer o poder como nos últimos 35 anos, desde a fase final da luta contra a ditadura em meados dos anos 80 através de um regime democrático eleitoral. É agora pela primeira vez que consolidou esse regime. Muito bem. O bolsonarismo é uma reação de inspiração contra a revolucionária ao regime democrático eleitoral, ou seja, o impacto da crise mundial do capitalismo em 2008 esgotou e que atingiu o Brasil fundamentalmente a partir de 2012, 2013, 2014, ele produziu um deslocamento interno na classe dominante. No início, uma fração minoritária e depois uma coesão burguesa em torno de um golpe institucional que derrubou o governo Dilma Rousseff e abriu o caminho para uma estratégia bonapartista. E a expressão mais elevada foi a vitória através do voto de uma liderança que tinha vegetado obscuramente dentro do Congresso Nacional nas camadas inferiores do CETRAN se elevou à condição de um líder semi-messiânico que pretendia unir o país em torno de um novo projeto estratégico. O projeto estratégico de Bolsonaro é bonapartista e ser bonapartista significa que é uma estratégia golpista. Ou seja, Bolsonaro só foi possível porque o golpe de 2016 abriu o caminho para uma ofensiva burguesa e Bolsonaro entra na disputa eleitoral deste ano com um pé dentro das quatro linhas e um pé fora, um pé na institucionalidade e um pé fora da institucionalidade. Os acontecimentos das últimas duas semanas confirmam que a sua estratégia é golpista, é subversiva, ele entra em choque com o regime de dominação, ele desafia o Supremo Tribunal com o indulto a um claro líder neofascista, um Mussolini de hospício, o Daniel Suveira, ele anuncia a intenção de contratar uma empresa para fazer para fazer uma auditoria preventiva do processo eleitoral que sinaliza que se não vencer as eleições ele não acata a lisura do processo eleitoral e não fosse tudo isso bastante, ele articula com uma fração das Forças Armadas uma chantagem permanente sobre o Supremo Tribunal Eleitoral, desafiando a presidência do STE a publicar quais são os questionamentos feitos pela representação das Forças Armadas à organização do processo eleitoral. Portanto, todos estes elementos das últimas duas semanas, nem vou me referir à mobilização delirante da extrema-direita em Copacabana, na Avenida Paulista, na Esplanada dos Ministérios, no passado 1º de maio, recente, há pouco mais de uma semana, nós temos aqui indicações de que Bolsonaro está disposto a mobilizar o núcleo duro das frações das camadas médias mais acomodadas que se articulam através das redes sociais, mas tem apoio em organizações que estão estruturadas na sociedade brasileira, no interior das Forças Armadas, das polícias, militares, nos Estados, por dentro de redes como são clubes de tiro, clubes de motociclistas, clubes de pequenos lojistas, são incontáveis as redes nas quais a corrente neofascista se articula para sustentar uma mobilização permanente que vai fazer a disputa do processo eleitoral, mas ao mesmo tempo vai fazer uma disputa por fora do processo eleitoral, chantageando o regime. Muito bem, esta estratégia bonapartista de mudança de regime obedece a qual projeto histórico? Por que surge o bonapartismo? Por que a crise do regime democrático liberal? Ela surge porque a classe dominante brasileira quer impor uma derrota histórica à classe trabalhadora e essa é a missão de Bolsonaro. Esse é o projeto e a missão. É preciso desmoralizar desmoralizar a classe trabalhadora. É preciso quebrar a coluna vertebral do movimento social mais poderoso que há no Brasil, que é a classe trabalhadora, que é o movimento sindical, que é o movimento operário, que parece invisível, mas é a retaguarda social estratégica que explica o espaço ocupado pelos movimentos de juventude, pelos movimentos de mulheres, pelo movimento negro, pelo movimento LGBT, pelos ambientalistas, pelos movimentos dos povos originários, dos indígenas, dos quilombolas, pelo movimento ambiental. A classe trabalhadora oferece esta retaguarda estratégica e nós sabemos qual é a potência da sua força social de choque. Acompanhamos a greve da CSN nos últimos 15 dias, uma explosão em volta redonda, o maior centro industrial siderúrgico do Brasil contemporâneo, mais de 10 mil operários com salário médio de R$ 1.500,00 por mês, reduzidos à miséria, enquanto a CSN está bombando. Está bombando, mas eu, Luciana, a CSN está vendendo, o Benjamim Steinbruch está ganhando muito dinheiro. Então, o projeto estratégico é derrotar a classe trabalhadora, mudar a relação social de forças, instituir um regime bonapartista e tornar o Brasil, um país semicolonial, atrativo ao investimento externo. Esse é o projeto. O Bolsonaro diz sempre quando é questionado, ele diz que o nosso projeto é reduzir custos. Ficou caro demais o Brasil, o trabalho é caro demais, a educação pública é cara demais, a previdência social é cara demais, o SUS é caro demais. E, portanto, o projeto é destruir todas as conquistas abertas na fase final da luta contra a ditadura, que muitas delas estão escritas na Constituição de 1988, que vem sendo revisada através de contrarreformas reacionárias, mas todos estes remendos foram até agora insuficientes, mas eu, eles querem mais, o apetite deles é insaciável. Enquanto não fizerem do Brasil umas Filipinas, como o Duterte fez, com mão de ferro, sem tremer, matando quem se colocava no meio do seu caminho, enquanto eles não conseguiriam abrir o caminho para a derrota histórica, eles não estarão satisfeitos. E, por isso, o conceito de monapartismo é muito importante, historicamente, porque ele identifica este padrão. Quando a classe dominante percebe que, para preservar os seus interesses históricos é necessário, a derrota da classe trabalhadora, dos seus aliados sociais, dos setores oprimidos do nosso povo, ela não hesita em subverter o seu próprio regime democrático eleitoral, consciente, Luciana, que, no regime bonapartista, não são só as liberdades democráticas do povo pobre, das camadas populares, que vão ser destruídas, a própria classe dominante e a burguesia, tem que renunciar a uma parte dos seus espaços, das suas próprias liberdades democráticas. e, nesse sentido, ameaça bolsonarista é um desafio gigantesco e coloca a esquerda diante também de um dilema que é definir qual é a sua estratégia. Valéria, desculpa interromper, mais cinco minutos. Perfeito. E o que a experiência histórica sugere é que a melhor tática para derrotar a estratégia bonapartista é a frente única de esquerda. Foi isso que nós ensaiamos no ano passado, a união da frente povo sem medo com a frente Brasil popular, a unidade dos partidos de esquerda, dos mais moderados aos mais radicais. E, infelizmente, apesar de, nas condições da pandemia, do distanciamento social, nós conseguimos reunir algumas dezenas de milhares nas principais cidades brasileiras e, eventualmente, em São Paulo e, pelo menos, uma ou duas vezes superamos os 100 mil. Tudo isso não foi suficiente o bastante para abrir o caminho para o impeachment, para uma derrubada, a interrupção do mandato de Bolsonaro. E, portanto, o processo eleitoral passou a ser o terreno no qual nós vamos ter que medir forças com o Bolsonaro. É nesse contexto que eu creio que nós temos que calibrar como nos posicionarmos. Não é simples, porque o principal partido de esquerda e a principal liderança popular do país, o Lula, decidiram que a arma secreta para combater o perigo bonapartista é o chuchu, é o Alckmin, o que não introduz muito tempero no prato do Lula, sinaliza, ao contrário, uma preocupação com que a classe dominante tenha uma boa digestão de uma possível vitória do PT, uma digestão confortável, previsível, e, evidentemente, isso é insuficiente para derrotar o bolsonarismo. O bolsonarismo é uma corrente neofascista que persegue, repito, a estratégia da derrota histórica, quebrar a coluna vertebral dos trabalhadores. Isso não é possível fazer só colocando o voto na urna. Também terá que ser feito no terreno eleitoral, oxalá, no primeiro turno, se não for possível, num segundo turno, mas, ainda assim, Luciana, ainda assim, Débora, é insuficiente a derrota do Bolsonaro, porque uma corrente neofascista não vai se deixar intimidar por uma derrota eleitoral, vai questionar o processo eleitoral e vai manter uma presença ativa dentro da sociedade brasileira, porque tem base social, tem uma fração burguesa que está por trás dela, a classe dominante está claramente dividida diante do projeto de Bolsonaro, mas há uma fração que está alinhada com o projeto bonapartista, tem sustentação, me arriscaria dizer hoje, ainda majoritária nos setores mais retrógrados, mais privilegiados, mais acomodados das camadas médias brasileiras, e infelizmente tem alguma audiência em setores populares pouco organizados, onde a rede de implantação, da capilaridade das igrejas evangélicas operam como um partido político e como igrejas, empresas que inflamam o desespero popular, sustentando a extrema-direita em geral e o bolsonarismo em particular. É, portanto, muito aguda a necessidade de derrotar o projeto bolsonarista e o perigo bonapartista no Brasil. Câmbio, Débora. Vamos ao debate. Obrigada, Valério. Muito obrigada. Eu vou começar fazendo uma roda de duas perguntas minhas, e aí depois eu vou passar para as perguntas que estão chegando nos comentários. E a primeira é para os três com uma especificidade para a análise da Luciana, que é a seguinte. Quais categorias desse texto, do 18 de pro Mário, e quais as lições históricas que podem nos ajudar a entender a nossa realidade atual, com diferenças em que sentido? No caso da Luciana, eu queria entender que, como ela colocou como contraponto, nem sempre esse conceito vindo de um lugar mais personalista, para entender aquele momento, ele pode mostrar tudo, mas ele pode ajudar na medida em que ele pode colaborar com a compreensão das tecnologias de dominação que estão aí para acossarem os nossos povos. Eu queria entender como é que vocês entendem, quais categorias são úteis ao nosso momento atual, e aí depois eu queria fazer uma segunda pergunta que é a seguinte, tendo em vista essas tecnologias de dominação que o Max vai descrever nesse texto e que a gente pode, enfim, transpor para a realidade para a nossa melhor compreensão, e tendo em vista isso que o Valério colocou, por exemplo, de que ele acha que o nosso melhor caminho para o futuro é a construção dessa frente ampla, como que a compreensão dessas tecnologias pode nos ajudar, visto que nem sempre essa fórmula é automaticamente uma resposta. O nosso exemplo mais atual é, por exemplo, a Hungria e o Urbam agora, em que os movimentos sociais e a classe política fez um esforço gigante no entorno de construção de unidade, e mesmo assim não deu conta de vencer politicamente o Urbam nas próprias eleições. E aí depois a gente passa para uma rodada das perguntas dos comentários, pessoal. Vamos começar pela ordem que a gente fez de fala, tá bom? Então, a Luciana, primeiro, três minutos, vocês acham para cada? É pouco? Três? Pouco é, pode ser cinco. Tá bom, combinado. bom, eu queria, então, voltar para responder a Débora, voltar um pouco ao que eu disse para, quem sabe, tornar mais claro. Eu não contesto a legitimidade da utilização do conceito de bonapartismo. como eu falei, existe uma história do conceito, até tinha que trazer daqui para discutir, Michels, Weber, Schmitt, Karl Schmitt fora do marxismo, mas também Trots, Repulantes, Gramsci, Lossurdo, dentro do marxismo. a gente tem uma história do conceito, isso tem que ser respeitado, tem análises importantíssimas. O que eu estou fazendo aqui é levantar questões. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu acho que todos concordam que Marx não formulou o conceito, não usou o conceito e se mostrou muito pouco disposto a utilizar o conceito. Por exemplo, em uma entrevista que ele deu para o Chicago Tribune em 1878, que foi perguntado, a maior parte das perguntas era sobre Bismarck, em momento nenhum ele utilizou o bonapartismo para explicar. Então, é só marcar isso e essa é a problemática que eu quero trazer, que eu gostaria de trazer aqui é que é justamente em que medida o conceito esclarece ou ele atrapalha o meio de campo. Porque não existe um consenso nem fora do marxismo e nem dentro do marxismo sobre o que é esse conceito. Existe um debate muito grande sobre isso. Por exemplo, entre Weber e Schmitt existem diferenças. Existe, claro, consenso, mas existe diferença. Quer dizer, de modo geral, esses autores pensam, eles identificam tanto o cesarismo como o bonapartismo como uma forma de funcionamento da democracia na sociedade de massas. É isso. Então, justamente quando se coloca ali uma disputa entre o executivo e o parlamento. Mas eles não fazem uma diferenciação de essência entre o bonapartismo e o Estado capitalista. me parece uma coisa muito próxima, por exemplo, do que Pulantzas e Lossurdo fazem, claro, com as devidas diferenciações. Eu digo no sentido de que tanto em Pulantzas quanto em Lossurdo existe uma tendência a identificar o bonapartismo ao Estado burguês, como fizeram Weber e Schmitt. Claro, o divisor de águas aqui é a luta de classes e que faz toda a diferença. Mas a ideia é que entre o Estado capitalista e o bonapartismo, por exemplo, para Pulantzas, existe uma diferença de grau na centralização do Estado. Então, vejam, Trotsky vai pensar de uma outra forma, Gramsci de uma outra forma. Inclusive, Gramsci não apenas utiliza o bonapartismo, como ele traz o cesarismo e estabelece duas formas de cesarismo. de cesarismo regressivo e cesarismo progressivo. Vejam, então, a minha, e eu sou uma pesquisadora Gramsciana, eu estou aqui questionando o conjunto desses autores, mas eu estou questionando para a gente tentar o aprofundamento, justamente no sentido de que a gente passa a uma certa classificação, a um procedimento classificatório, ah, cesarismo, progressivo, regressivo, bonapartismo, bonapartismo light, bonapartismo soft, como se chama o loçurdo, e a gente parte para uma série de classificações e a gente acaba se perdendo nessas classificações, é quase como o positivismo faz, colocando tudo em caixinhas. Então, muitas vezes, essas denominações, elas mais nos atrapalham, elas mais obscurecem a nossa visão do que esclarecem, e aí com relação às técnicas, porque a gente, na esquerda, nós estamos, nós temos um acúmulo, uma herança, um patrimônio acumulativo de organização, então, centralismo, centralismo democrático, organização pela base, nós temos técnicas de organização, e a gente ignora, às vezes, que as classes dominantes também têm, e a gente, do meu ponto de vista, ao invés de nós prestarmos atenção nas técnicas que nós chamamos de cesarista, bonapartista, nessas técnicas, nós passamos a tomar o fenômeno, eu sei que existem diferenciações, eu estou simplificando, porque o tempo é curto, a gente, mas o meu questionamento é que eu estou, eu estou colocando questões para nós, né, se nós não deveríamos prestar mais atenção nas técnicas, tá, deu, né, é um minuto, ah, tá, nessas técnicas, né, a cooptação, as formas de agenciamento, de financiamento, a centralização do Estado, são técnicas, mais do que regimes fechados, elas se combinam na história, porque a minha questão é justamente, hoje, né, intelectuais respeitadíssimos, como Valaria Kari, como Virginia Fontes, Armando Boito, usam o fascismo, então eu estou aqui tentando problematizar, não dizendo, não, isso aqui é uma bobagem, não é isso que eu estou dizendo, mas em que medida, né, isso também não obscurece e não cria uma certa expectativa de realização, porque o que o fascismo, o proto-fascismo, o neofascismo, nos diz sobre a cultura brasileira, sobre o militarismo brasileiro, sobre o evangelicalismo brasileiro, eu acho que, muitas vezes, isso faz a gente passar a régua e esquecer de se aprofundar na nossa própria cultura, eu acho que é isso, mas se eu puder depois, eu vou, obrigada. Tá bom, obrigada, Luciana. Agora, o professor Amazil. Gente, eu estou achando que, eu dei um minuto a mais para a professora, eu vou ser justa, eu vou dar seis, pelo menos, para cada, porque eu sei que foi muita coisa, aí, enfim, a gente vai costurando. Não, é muita coisa, não vai dar para eu, mas eu quero dizer para a Luciana que eu não concordo com você, na boa, não concordo, por quê? Porque você não trabalha com uma categoria central no marketing, na particularidade histórica, os fenômenos não acontecem no plano da universalidade, ainda que exista a universalidade como conceito, mas eles acontecem no plano da particularidade histórica, e aí eles ganham dimensões específicas. Mas não vamos poder falar sobre isso. Eu estou até aqui vendo aquela entrevista do Mark e do Bismarck, ao contrário, ele começa fazendo uma conexão entre o Napoleão III e o Bismarck. Começa a entrevista fazendo essa conexão. Mas não usa bonapartismo. Não, mas ele não usa, ele está falando do Bismarck e do Luiz Napoleão, mostrando que os dois têm uma baita identidade nas suas formas de golpe contra a democracia dos trabalhadores. Então, isso é um dado. Eu até peguei para ver, porque eu lembrei dela quando você falou, fui buscar aqui nos meus acervos. Agora, eu queria mesmo ela fazer uma pontuação sobre o Brasil. Eu acho que o Brasil vive mesmo uma ameaça bonapartista. Aliás, o Brasil oscila. Tem momentos de bonapartismo, momentos de legalidade burguesa, e tal. Eu nem chamo isso de democracia no Brasil. É mais uma legalidade burguesa. O Brasil é um país que nasce sem tradição democrática. Eu entendo que o núcleo bonapartista de Bolsonaro foi usado no momento que era necessário desmontar uma hegemonia social-democrata no Brasil, que é o PT. E essa hegemonia social-democrata tinha até funcionado nos dois governos Lula. Tinha funcionado no conjunto da América do Sul e em alguns lugares da América Central. Por exemplo, Uruguai, Argentina, Brasil, governo Lula e Dilma. Por exemplo, Lugo no Paraguai, Correa no Equador. São experiências muito parecidas. Onde a social-democracia é tardia. Porque são sociais-democracia tardia. que se movimentam e se aproximam e fazem uma conciliação de classe, se aliam com a burguesia. E olha que se aliam com uma burguesia horrorosa que é essa burguesia latino-americana, sem contar a proxeneta que é brasileira. Agora, de qualquer maneira, se aliam com esses caras e tentam fazer um governo de conciliação, dando tudo para eles e alguma merrequinha para os trabalhadores. Até que ajudou, porque se fez algumas políticas positivas. Mas dizer que você conseguiu fazer um salto de segmentação da democracia, isso é muito polêmico. Eu sou daqueles que não acham. No caso do Brasil, a social-democracia tardia, o PT, se alia com a burguesia mais reacionária do continente. Mais reacionária do continente. Uma burguesia horrorosa, uma burguesia que vem da tradição escravista. Essa é a nossa burguesia. E que vem de uma tradição de subsunção permanente e rearticulação das modernizações para se modernizar dentro da inserção subalterna na ordem do capital. Ora, chegou um momento onde era necessário reestruturar um pouco a forma econômica, dado a crise de 2008 para frente, a necessidade de recompor o capital. Então, se tira a Dilma, se prende o Lula, se monta essa farsa toda que nós conhecemos, essa farsa burlesca e neofascista e neofascista e se coloca ali uma perspectiva de um governo onde era necessário ter um núcleo, um núcleo duro neofascista para combater não só o movimento operário, mas o conjunto do pensamento e das organizações democráticas que estavam se constituindo, apesar do Brasil não ser democrático. Por que o Brasil não é democrático? Porque a gente não conseguiu romper com a autocracia burguesa, que é o núcleo daquilo que eu chamo de permanente fustigamento antidemocrático e opressor das classes trabalhadoras e subalternas brasileiras. Ora, isso tem um significado. Era necessário ter um núcleo bonapartista que tinha com o Bolsonaro que não conseguiu decolar. Não consegue decolar, ainda que ele tenha hoje penetração, mas ele, por exemplo, não conseguiu apresentar uma proposta e não conseguiu soldar o bloco burguês. Assim como ele não solda o bloco burguês, o bloco burguês ficou também solto e olhando para o que fazer. Aí falou, bom, é melhor a gente ir para o Lula do que ter mais um Bolsonaro aí. Eu diria assim, está um setor grande da burguesia que está fazendo esse movimento. É melhor o Lula porque o mundo com o Lula os bancos vão muito bem, o agronegócio vai muito bem, os monopólios internacionais vão muito bem para concluir. De qualquer maneira, eu entendo o seguinte, este momento é o momento onde a gente tem que, nessa primeira parte do processo da disputa eleitoral, marcar posição e marcar terreno. Você não combate a extrema direita e o atraso fazendo aliança com ele. Porque uma parte desse setor que está aliado com a social-democracia tardia, com o Lula, que é o picolé de chuchu, é o cara que apoiou o golpe contra a Dilma. É o cara que reprimiu o Pinheirinho, é o cara que reprimiu os trabalhadores aqui em São Paulo, o movimento dos professores. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, este momento é um momento onde as forças que se dizem progressistas têm que marcar uma posição olhando para o futuro, não olhando o umbigo das eleições, olhando para o futuro e dizer nós vamos construir um bloco socialista alternativo da classe trabalhadora que vai se contrapor tanto ao fascismo quanto à social-democracia tardia. Então, acho que o quadro que nós temos hoje, por quê? Porque, de fato, tem uma ameaça boa na partida, neofascista, se a gente não conseguir derrotar esse processo não somente nas articulações eleitorais para concluir, mas fundamentalmente com a construção de um amplo e poderoso movimento de massa para a gente poder dar um salto além da social-democracia, por favor. Obrigada, professor. Agora, o mesmo, eu estou dando seis ou sete minutos para vocês, para os outros dois, agora eu vou fazer o mesmo pelo professor Valério. Vai lá, professor. Está certo. Bom, Luciana, Mazeu, Débora, nós construímos e usamos conceitos porque nós identificamos que existem padrões no processo histórico. Se tudo é muito específico, se tudo tem uma unicidade indivisível, se tudo está determinado pelo singular, pelo pitoresco, pelo peculiar. Então, nós não identificamos tendências, padrões no processo histórico. Então, vejam, a forma de dominação ideal para a classe dominante é o regime democrático liberal, fundamentalmente por uma razão, porque o regime democrático liberal garante que os diferentes setores da classe dominante possam se expressar publicamente, fazer a disputa entre eles. luta de classes é fundamentalmente luta entre capital e trabalho, mas a sociedade não se divide só em capital e trabalho. Existe capital, trabalho, camadas médias. Dentro do capital há inúmeras frações na classe dominante. Num país complexo como o Brasil e, de resto, nos países centrais, a burguesia tem diferentes correntes internas. No Brasil se organiza o agronegócio, que é visível, tem uma bancada parlamentar, funciona quase como um partido informal, não está escondida nos subterrâneos do Congresso Nacional. O agronegócio tem uma bancada, os bancos têm uma bancada, a indústria tem uma bancada, o comércio tem uma bancada. depois tem frações regionais, o Brasil é um país continental. É evidente que a burguesia paulista se organiza em torno dos seus interesses próprios. Isso não é de agora, é um processo que vem da nossa história. Houve uma guerra civil que durou três meses, mas houve uma guerra civil em 1932 no Brasil contra a Revolução de 1930, contra Vargas, contra a construção de um Estado Nacional que não estivesse sob o controle exclusivo de São Paulo. Isso significa que a classe dominante prefere que haja um regime de verdades democráticas, Luciana, mas eu, no qual ela possa desenvolver e solucionar os seus conflitos sem que esteja asfixiada por um regime político, onde a concentração de poderes é tão grande que nem ela própria pode se expressar. Mas há um padrão histórico. Qual é o padrão histórico? Quando a crise fica mais séria, e a crise significa qual é o movimento de rotação do capital, quando o movimento de rotação fica muito lento, fica tão lento, tão lento, tão lento, tão lento, que a pulsação do coração do capitalismo quase que para. Quando se chega a uma situação como essa, porque a acumulação de capital é grande demais, mas não consegue garantir a valorização, nesses momentos de crise a luta de classe fica mais dura. Por quê? Porque a maneira mais rápida de garantir a recuperação dos lucros, o retorno da rentabilidade, é pisar sobre a garganta da classe operária dos trabalhadores. É preciso impor a roxo, é preciso reduzir os custos, é preciso pagar menos impostos, mas para fazer isso é preciso derrotar a resistência. aí a espada do bonapartismo é útil, aí a figura do líder que se coloca acima de todas as classes representa a nação, a união nacional, a bandeira do Brasil, o Brasil acima de tudo, protegido por Deus, apoiado no movimento contra-revolucionário que vai expressar o rancor, o ressentimento das camadas médias que ascenderam e que ficaram estagnadas quando não regrediram, que no caso do Brasil vai se apoiar no rancor contra o movimento de mulheres, contra o movimento negro, contra o movimento LGBT, toda a escória retrógrada de privilegiados que não estão dispostos a sacrificar nada, ao contrário, isto tudo é mobilizado para o projeto de mudança de regime. Há o perigo de mudança de regime real e imediato no Brasil ou é retórica? A esquerda está dividida em torno disso, mas eu, uma parte da esquerda acha tudo blefe. Bolsonaro é um farsante, é uma paródia, é uma caricatura. Eu não estou entre isso. Eu acho que Bolsonaro joga dentro das regras do regime, mas joga fora também das regras do regime. Ou seja, Bolsonaro está disposto a um novo 7 de setembro. Vamos lembrar o 7 de setembro? 200 mil ululando na Paulista intervenção militar. Isto quer dizer que há perigo de um novo 64 na forma de tanques na rua, métodos de guerra civil, destruição física da esquerda, fechamento de sindicatos e assassinatos, mortes, prisões. A história não se repete desta maneira. Aí voltamos, digamos, ao início do 18 Burumário. A primeira é tragédia e a segunda é comédia, é farsa. Muito bem, mas isso não quer dizer que não há perigo de golpe institucional, de concentração de poderes. Hoje isto é feito por dentro do próprio regime, como foi feito nas Filipinas, como está sendo feito na Índia, como foi feito na Hungria. E nós temos que estar com os olhos abertos, o perigo é real e imediato. E, diante disto, há uma possibilidade que é abrir um caminho através do processo eleitoral. Mas, evidentemente, é a luta de classes que vai decidir o destino do país. É a luta de classes. Se a classe trabalhadora não se levanta, se o movimento estudantil, o movimento popular, o movimento camponês, o movimento de mulheres, o movimento negro, se os movimentos populares não se levantam, evidentemente, as nossas possibilidades são menores. Mas como colocar em movimento milhões? Porque a verdade é que não conseguimos. Nós temos que ser honestos, olhar uns aos outros nos olhos como gente grande. Nós tentamos fazer o ano passado, não conseguimos. Alguns acham porque o PT sabotou. O PT já não é a máquina de militância que era nos anos 80, porque 13 anos não passam em vão e virou um partido eleitoral. E envelheceu. Eu estive no lançamento do Lula, mas eu era quase jovem no lançamento do Lula. A idade média era acima de 40 anos. E, de longe, eu pareço 40 anos. assim, uns 300 metros de distância. Então, nós temos que... Claro que o PT tinha como estratégia priorizar o terreno eleitoral, mas não é verdade que a CUT, que o MST, que os sindicatos não tentaram mobilizar. A verdade... Professor... Eu estou vendo. Eu sou extrábico, mas eu vejo. Desculpa, só para a gente... Bem, estou vendo bem. Vou terminar. Então, é nesse contexto que se coloca o desafio de apoiar a Lula. É no primeiro turno, é no segundo turno, essa é uma opção tática. Eu defendi no primeiro turno, como vocês sabem, porque sou da direção nacional do PSOL, compreendo que os camaradas do PCB preferiram lançar uma candidatura no primeiro turno e o respeito. Mas a verdade é que pode não haver segundo turno. Pode não haver tempo, mas eu para fazer a curva. porque, evidentemente, a estratégia do golpe, nós a neutralizamos se conseguirmos fazer uma campanha de movimento como o 89, coloca milhões nas ruas e abre a possibilidade de uma vitória no primeiro turno. Isso é o mais provável? Não, não é o mais provável. Bolsonaro tem força suficiente nesse momento para chegar ao segundo turno, mas podemos mudar isso. E há sinais. O que aconteceu na Unicamp na semana passada foi vulcânico. Foi uma explosão vulcânica. Foi um deslocamento das placas tectônicas. Tinha uma multidão, dezenas de milhares de pessoas que a Unicamp não vê há 30 anos. Então, nós temos que ter o pé no chão, o coração quente, mas manter o sangue frio orientado por uma perspectiva de vitória estratégica, que é a luta pela Revolução Brasileira. Débora. Obrigada, galera. Certo. Gente, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou emendar uma pergunta que eu vou... para todo mundo e eu peço aí para vocês, depois de responderem, já emendarem com as conclusões finais de vocês, porque a gente está beirando aí o nosso final, tá bom? Então, eu vou separar cinco minutos para cada e eu queria fazer, retomar essa pergunta porque eu realmente acho que fica aí, inclusive, porque eu gostaria de ouvir a parte das lições históricas e vou misturar com o conjunto do que as pessoas perguntaram nos comentários, que é o seguinte, quais os limites dessa vitória estratégica que o cenário eleitoral significa no momento ou derrota estratégica, qual que é o limite dessa reivindicação no momento atual? E eu queria saber como é que vocês veem nos limites, as dificuldades e os desafios que a construção dessa frente ampla pode significar, porque é isso, eu dei o exemplo da Turquia, da Turquia não, da Hungria, porque exatamente é um lugar em que constituiu-se uma frente ampla, amplíssima, os setores inclusive da direita e a gente deu no que deu. Então, eu queria ouvir um pouco isso e depois já pedi para vocês encerrarem, gente. Vou marcando cinco minutos para cada, tá bom? Vamos começar com a Luciana. Bom, a vontade é ficar nesse debate mais tempo, né? São questões muito instigantes, mas eu só queria rapidamente voltar à questão do conceito, né? Então, quando eu trouxe aqui Hegel para dizer que o autor afirmava que os eventos se confirmam na segunda vez que ocorrem, é justamente para afirmar esse jogo entre o universal e o particular, como é que essas duas coisas se combinam. E é justamente a segunda vez que ocorrem, não de fato que haja uma repetição, mas que haja, o que acontece é uma analogia histórica, né? E justamente mostra que tem algo ali que não é contingente. E é esse algo que nós temos que desvendar aqui. É o conceito ou é aquilo que eu estou chamando de tecnologia de poder autoritário, né? Então, vejam, se nós pegarmos cesarismo, bonapartismo, bismarquismo, fascismo e bolsonarismo. Cada um desses pode ser um conceito? Qual é a diferença entre eles, então? Vejam, do meu ponto de vista, e aqui são questões mesmo para pensar, não tenho nada fechado, acho que o que tem em comum é justamente esse conhecimento acumulado de tecnologia de poder na sociedade de massas. É de manipulação de massas que perpassam todas essas experiências históricas. E o que muda? Muda a condição da luta de classes. O que muda em cada um é justamente o contexto histórico em que essas tecnologias de poder são aplicadas. Então, vejam, de César para Bonaparte o que diz Marx, que César é muito inadequado para a nossa análise porque eles não se colocavam ali as condições da sociedade capitalista moderna. A mesma coisa se diz entre Bonapartismo e fascismo, entre Bonapartismo, entre fascismo e bolsonarismo. Vejam, as condições da luta de classes são diferentes. Então, com relação às lições históricas que eu acho que são fundamentais do 18 de Brumário, não é o conceito de Bonapartismo. mas as condições de formação do Estado capitalista e a luta de classes diante da crise. Como é que as classes se comportam diante de uma crise aprofundada? Porque a crise, sim, se coloca ali com Bonaparte, com Bismarck, com Mussolini e agora com Bolsonaro. Bolsonaro. Então, eu fiz algumas pontuações aqui que eu vou falar rapidamente. Então, me parece que o que Marx está mostrando ali é, primeiro, as características estruturais da burocracia do Estado capitalista, que se diferenciava qualitativamente daquilo que se tinha antes. isso, né? Então, primeiro, o reconhecimento das especificidades do Estado burguês, baseadas especialmente na centralização burocrática e no fortalecimento do executivo como chefe das forças armadas. Essas são duas características fundamentais, não do Estado bonapartista, mas do Estado capitalista em si, né? A segunda coisa, o caráter instrumental da democracia e da própria constituição das leis para as classes dominantes sob o capitalismo. Isso está muito claro ali, em toda a discussão do Dizouro Brumário. A terceira coisa, a instrumentalização das classes trabalhadoras subalternas desorganizada para a dominação, seja por cooptação política, seja por agenciamento financeiro direto. Quinta, a diferença de grau e não de natureza entre democracia e ditadura no Estado burguês. Sobre isso, Florestan Fernandes tem um texto maravilhoso sobre a teoria do autoritarismo. A gente, muitas vezes, nós que somos socialistas, marxistas, a gente cai muito na armadilha de estabelecer diferenças estanques entre democracia e ditadura, mas o Estado capitalista é um Estado despótico por definição. Então, a diferença entre democracia e ditadura é de grau, não de natureza. E, por fim, a necessidade de criação de uma nova forma social e política só pode ser satisfeita pelas classes trabalhadoras. E aí, agora, eu emendo aqui na questão do Lula muito telegraficamente, porque o que eu acho é que a gente cai muito, às vezes, na armadilha de achar que o Lula e o PT é a representação da classe trabalhadora, esquerda. Gente, Lula e PT, assim, Lula e PT, do meu ponto de vista, eles sofreram um processo de transformismo, mas é o único, o PT hoje é o único partido burgueso-liberal que nós temos no Brasil, é o único burgueso-liberal. certo, um liberalismo com uma sensibilidade social, a lá de Oisturte Mill. Então, nós, classe trabalhadora, não temos que ver o Lula como representação nossa, temos que criar um movimento por baixo para enfrentar, para se posicionar, para lutar a partir de baixo. Agora, esse é o momento de a gente reconquistar pelo menos o terreno da luta, então, a legitimidade, a importância do voto hoje no Lula é para a gente reconquistar o terreno da luta, é o terreno que tem que ser reconquistado, mas sempre vendo um governo, Lula não como um governo de esquerda, um governo popular, um governo trabalhista, mas como um governo burguês, e como tal, ele é antagonista das classes trabalhadoras, do conjunto das classes subalternas. Então, nós temos que criar um movimento por baixo e um movimento autônomo, nós temos que preparar as forças a partir de baixo e parar de ser apêndice do Estado. Isso é fácil? Não, claro que não, mas isso, nós estamos fazendo aqui um diagnóstico, desculpa, muito obrigada por essa tarde, por esse debate, e estou aqui disponível para a gente continuar o debate em outras arenas. Obrigada, professora, obrigada mesmo. Agora, os mesmos seis minutos para o professor Mazeu. Estou brigando para ligar o microfone. Eu consegui agora o computador, porque eu estava no celular, então agora está mais fácil. Olha, eu quero dizer que eu acho que o conceito de bonapartismo é um conceito mesmo, um conceito que nos ajuda muito e que nos explica muito esses processos daquilo que você colocou, Luciana, entre uma ditadura do capital e a ditadura escancarada, você fala os dois momentos, que eu não chamaria de autoritarismo, não, até porque o Florestan não gosta do termo, mas eu chamaria de autocracia. E o Brasil, o país mais do que comprovado, que é o país da autocracia burguesa, e uma burguesia autocrática de vez o escravista, não é pouca coisa. A gente não entende, quer dizer, a gente olha o Brasil e entende o Brasil se nós lembrarmos que você tem uma burguesia de origem escravista e que não abre mão de nenhum milímetro dos seus direitos. Tem razão o Valério nesse aspecto. Então, é um momento delicado do Brasil, porque nós estamos aqui vivendo uma legalidade burguesa mais ameaçados por um bonapartismo e pelo bonapartismo neofascista, porque o fascismo, como dizia o próprio Trotsky, o fascismo é um tipo de bonapartismo. O seu livro sobre a revolução contra a revolução na Alemanha, um brilhante livro de Trotsky, para mim, um dos grandes livros do século XX sobre política. Esse texto do Trotsky que eu sempre recomendo a todo mundo ler, que nos ajuda muito a entender processos que são, apesar de serem processos passados, nos ajudam a entender processos presentes. Obviamente, se a gente conseguir colocá-lo, situá-lo dentro de um conceito abstrato e, ao mesmo tempo, histórico. Então, no caso do Brasil, eu vejo com muita preocupação, porque eu diria o seguinte, nós ainda não conseguimos construir um partido revolucionário. Eu me reivindico comunista, então, não socialista, comunista. E quero dizer que a gente precisa construir um partido revolucionário. A gente não construiu ainda. Existem alguns em construção, com todas as contradições que isso implica, mas com muita seriedade. Tem muitas pessoas sérias aí quase se matando para criar um partido. E exatamente esse ato do partido revolucionário, principalmente depois do golpe de 64, até a chamada redemocratização, o que emerge no bojo de uma luta operária, brutal, é um partido que não teve fôlego para sequer colocar a questão do socialismo na ordem do dia. E tinha todas as condições para fazer. que é o PT. E aí o PT foi vítima da falta de teleologia política, da falta de compreensão do que é a vanguarda, da ausência de teoria do Brasil, da ausência de teoria revolucionária, do basismo, do economicismo, da esquerda católica, que nem Leonardo Boff, que diz que a ditadura era comunista, a ditadura militar brasileira era comunista, esse tipo de confusão, porque não teve curso de preparação, não teve hegemonia socialista. revolucionária nesse partido. E aquilo que a Luciana falou, no máximo, ele é um partido liberal burguês mesmo, é verdade isso. E o pior, porque ele é um partido liberal burguês com vez o social-democrata e a social-democracia aprontou muito com as classes trabalhadoras onde ela esteve. Então, eu acho que esse é um momento que a gente vive muito complicado, essa coisa da frente ampla eu não consigo me localizar dentro dela, nem eu, nem a organização a qual eu pertenço. E, de qualquer maneira, eu acho que a gente tem que pensar para frente, tem esse processo eleitoral, esse é o momento de fazer o debate com a sociedade, abrir o espaço para fazer o debate nas vanguardas, se possível, já em alguns segmentos dos trabalhadores mais organizados, fazer o debate nos sindicatos, chacoalhar um pouco esses grandes movimentos que acabaram sendo cooptados pelo projeto do PT. A gente pode dizer, bom, mas o MST é um movimento sério, é seríssimo, mas ficou na órbita do projeto que o governo, os governos Lula e o primeiro governo Dilma construíram de atrelar a classe trabalhadora ao projeto da conciliação de classe. isso que impediu a reação em 2013 e ao golpe de 2016. Obrigado, Débora. Então, quer dizer, a gente vai voltar nessa aliança, eu diria que ela vai aparecer rebaixada. Esse governo, o possível governo Lula, vai ser um governo pior do que foram os dois primeiros governos Lula. Pior, porque ele vai ser rebaixado, porque ele vai ter que fazer mais concessões não é? Então, quer dizer, eu acho que nós temos que pensar muito como é que nós vamos sair desse processo eleitoral e como é que a gente vai começar a trabalhar de verdade para organizar esses milhões de trabalhadores e que você não faz revolução, nenhuma mudança estrutural sem milhões de trabalhadores. Temos que ter milhões de trabalhadores, somos um país de 200, mais de 200 milhões. Temos que ter milhões de trabalhadores e, para isso, é uma tarefa ciclópica. E nós vamos ter que fazer, não tem jeito, porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós. Eu aproveito, queria agradecer muito esse papo, essa tarde agradabilíssima, com a Luciana, com a Débora, com o Valério, o velho amigo, companheiro, camarada. E acho que a gente, essas coisas que nós estamos fazendo ajudam muito a refletir o Brasil. Não é o Brasil de agora, mas é o Brasil daqui para frente, pós-eleição, porque tem a eleição, vai ter. Eu acho que vai ter e acho que o povo brasileiro vai dar alguma resposta positiva. Mas a gente tem que ir além dessas respostas positivas da imediaticidade e colocar o imediato como proposta generosa de reconstrução de uma esquerda, ou de construção de uma esquerda revolucionária. Obrigado, gente. Queria agradecer a Boa Liga. Obrigada, professor. E agradeço, viu? Obrigada, professor. E agora vamos para os comentários finais do Valério. Vem, professor, sua vez. Bom, muito bem. Queria anunciar, Débora, Mazeu, Luciana, que no mês que vem a Boitempo está publicando um livro que eu escrevi que reúne um conjunto de textos sobre a militância de esquerda, a militância socialista, a militância comunista, a militância revolucionária. Ainda estamos trabalhando no nome, viu, Mazeu? Estamos com duas ideias. O primeiro título seria Ninguém Diz Que É Ser Fácil, Introdução à Militância de Esquerda. A segunda hipótese é O Mundo Não Vai Melhorar Sozinho, Introdução à Militância de Esquerda. Então, em junho, Pela Boitempo, um novo livro. Segundo observação... Gostei muito do primeiro título, viu, Valério? Ninguém Diz Que É Ser Fácil. É demais esse título. Eu também gostei muito do título. Estou contelando ele. Dá para complementar com o meme, viu, professor? Ninguém Diz Que É Ser Fácil, mas puta que pariu, ninguém imaginava isso também. Exatamente. Mas puta que pariu. Que barra pesada. Barra pesada. Muito bem, Débora. É isso mesmo. Bom, eu tenho uma opinião diferente sobre o PT, e escrevi longamente sobre isso, muitos ensaios sobre a história ao longo desses últimos 40 anos. Eu estive na fundação do PT, fui da sua direção nacional, era o membro mais jovem da executiva nacional do PT, em 89. Mas eu tenho uma visão, evidentemente, muito crítica do PT. É uma visão diferente porque eu não acho que o PT mudou a sua natureza de classe. Nós temos que ser muito, muito rigorosos quando fazemos caracterizações sociais dos partidos. As caracterizações dos partidos sociais dos partidos não são feitas somente pelas ideias que têm quando estão na oposição ou pelo programa que aplicam quando estão no poder. é mais complexo. Qual é a sua base social? Qual é a relação orgânica que mantém com a sociedade? Como se financia? Quais são as suas relações internacionais? Enfim, é um modelo que tem, no mínimo, dez variáveis. Na minha opinião, é um partido dos trabalhadores, é um partido de massas. Ele não tem nenhuma fração burguesa no seu interior. É um partido reformista, com uma estratégia reformista. Evidentemente, um novo governo Lula será um governo de colaboração de classe, aí concordo com a Luciana, será um governo burguês, ainda que dirigido por um partido com raízes na classe trabalhadora. E, evidentemente, a esquerda marxista não deve entrar nesse governo. A esquerda marxista deve apostar na sua independência política diante de um novo governo Lula e apostar na necessidade de construir um partido socialista de massas com impulso revolucionário que, nas condições atuais, não vejo que seja possível, mas eu, de ser um partido homogêneo com uma identidade doutrinária dura e uma, até mesmo, homogeneidade estratégica. o perigo das organizações revolucionárias no mundo é se transformar em partidos correntes que são testemunha da história. Se quisermos, sem querer ser, mantendo o respeito a uma categoria, nós não podemos deixar que o legado da nossa geração, mas eu, é que as organizações que nós construímos são partidos museu. Nós não queremos ser museu da tradição marxista revolucionária. Significa que nós temos que construir um projeto socialista revolucionário nas condições do século XXI. E, neste momento, isso, na minha opinião, passa por compreender a relação dialética que nós temos que manter com o PT. Veja, eu sou contra a Frente Ampla, Débora, você me interpretou mal, eu não sou a favor da Frente Ampla, eu combati o Alckmin. Eu escrevi 12 artigos, não sei se vocês sabem, vai passar, digamos, para a história. Ninguém na esquerda marxista escreveu 12 artigos diferentes, eu não me repeti, contra Alckmin, contra a aliança com Alckmin. Eu não sou a favor da Frente Ampla. A questão que nos está colocada, entretanto, é se é possível derrotar Bolsonaro no primeiro turno, não é a melhor opção tática aproveitar essa oportunidade histórica com Lula, que é o que nós temos, porque, vejam, a crise é tão profunda na sociedade brasileira, depois do que foi a pandemia, depois do que foi a contração econômica dos últimos dois, três, já estamos há dez anos em recessão, em estagnação, mas nos últimos dois, três anos, tivemos contração, não é que ficamos estagnados, recuamos, temos cronicamente 12 milhões de desemprego com 31 milhões com carteira assinada no setor privado, temos 14 milhões no funcionalismo público, significa que há 40 milhões na informalidade, 10 milhões com patrão, 25 milhões que trabalham por conta própria, o Deus dará, deriva. Então, é nestas condições dramáticas em que todos os indicadores econômicos e sociais são de degradação, 20 milhões de famílios, 100 milhões em insegurança alimentar, desemprego oficial em 12 milhões, queda do salário médio, desinvestimento, degradação do ensino público, colapso da situação na Amazônia, a situação da Amazônia é de colapso, obrigado, Débora, vi bem, é nesse contexto que nós temos que fazer escolhas, a minha escolha tática é apoiar Lula apesar de algo, colocando a mão no nariz sem nenhuma ilusão e defendendo no PSOL, que é onde eu atuo e tento ser útil, que o PSOL não deve aceitar nenhuma negociação de participação no futuro do governo Lula e que o PSOL tem que preservar a sua independência se procurando, tendo como prioridade a implantação no chão das fábricas, no pé no barro, no movimento real das mulheres, na luta pelos direitos dos povos indígenas, pela defesa da Amazônia, contra o desemprego, em defesa da elevação do salário mínimo, essa é a minha aposta estratégica, mas o centro, evidentemente, do desafio é derrotar o perigo da derrota histórica, o perigo que eu chamei há quatro anos atrás, o perigo do inverno siberiano, o perigo da desmoralização, o perigo do bonapartismo. E é nesse sentido que eu termino convidando todos que tiveram a paciência e interesse de nos ouvir a lerem o livro Dezoitubro Mário, que é um clássico de leitura muito confortável e alguma beleza estética, algum usufruto estético, porque é um dos textos do Marco mais literários, cheio de metáforas bem divertidas e inteligentes. Câmbio, Débora? Obrigada, professor. Texto esse, gente, que está em promoção até às 23h59 hoje no site da Boitempo. Débora, deixa eu fazer uma pequena propaganda? Pode, professor. Nós relançamos aqui pela Boitempo o Sinfonia Inacabada, a Política dos Comunistas do Brasil, que é um estudo sobre o PCB desde a sua origem até o Racha. Ele foi atualizado, agora tem, inclusive, um apêndice que conta o Racha e a reconstrução revolucionária. Nós lançamos ontem lá na nave coletiva, fizemos ali uma pequena balbúrdia e aqui também está à disposição para a gente que um pouco nos ajuda a compreender essa esquerda brasileira complicada em alguns momentos até museificada, estou de acordo com o Valério, mas também oxigenada em alguns outros momentos. É isso. Obrigado, Júlio. É isso. Obrigada, professor. Então, eu quero, aqui em nome da Boitempo, gente, agradecer aos professores aqui que contribuíram bastante para fazer esse debate acalorado aí. Muito obrigada. De relembrar que é isso, todo mundo que participou do aniversário do Marques viu que nós estamos em promoção nessa programação ao pleno da Boitempo, então ela dura até hoje 23h59, essa obra e outras, então procure aí o site da Boitempo enquanto é tempo. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de todos vocês, todas, todos e todes que estão assistindo. Enfim, a luta é dura, tem espaço para todo mundo nessa trincheira horrorosa que a gente está vivendo no Brasil. E até a próxima, pessoal. Um beijo e boa tarde a todas, todos e todos.